Agora, vamos falar de cultura? Estão abertas até o dia 30 de junho as inscrições para a 5ª edição do Festival Internacional do Filme Etnográfico do Pará. O festival busca valorizar produções que falem sobre grupos sociais e questões socioculturais. E é sobre esse assunto agora que a gente vai conversar ao vivo com o coordenador desse projeto, do evento, o Alessandro Campos. Boa noite, viu Alessandro? Obrigada pela tua participação aqui com a gente ao vivo. Fala um pouquinho para a gente do perfil desses trabalhos que são inscritos, que eu acho muito interessante. A gente vê na raiz mesmo um trabalho indo para o cinema, um trabalho cinematográfico que trata sobre questões sociais. Fala um pouquinho para a gente desse perfil. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui, sempre contando com esse espaço. Bem, primeiro, eu acho que é importante a gente falar sobre o que é o filme etnográfico e qual é a diferença dele para o documentário, se é que existe alguma diferença. O filme etnográfico, ele trata sobre a diversidade. Diferente dos outros documentários que tratam o outro, a outra cultura, como o exótico, o diferente, o estranho, o filme etnográfico tem a sua essência, pelo menos deve ser, é tratar o outro, a diversidade cultural, como uma grande celebração. Então, o nosso festival, ele tem dois prêmios, que é o Prêmio Jean-Rouche para filme etnográfico, feito por não indígenas, digamos assim, e a novidade que começou a partir do ano passado, que é o Prêmio Divino de Sorahou, que é especializado para cinema indígena. Ou seja, a população indígena, ela está produzindo muito filme, ela está produzindo muita coisa boa. E aí a gente decidiu dissociar essa premiação e, claro, com juros especializado, composto basicamente por especialistas, pesquisadores no cinema indígena e por, sobretudo, cineastas indígenas. E o filme etnográfico, que se aproxima mais documentado, que a gente chama de um bom documentário, é que trata o outro, como o outro gostaria de ser visto, como o outro gostaria de ser mostrado na tela. E tem uma frase de Jean-Rouche, que é nosso grande mestre, que tem o prêmio Jean-Rouche, que ele fala, o importante é fazer o filme com o outro e não sobre o outro. Então essa aqui é a base do que a gente pensa ser um filme etnográfico. Incrível, essa história ia dar pano para a manga para a gente conversar a noite inteira aqui. Agora eu queria te dizer, o pessoal que está assistindo a gente, que ainda quiser se inscrever, porque tem até o dia 30 de junho, como é que faz na prática? Bem, na prática é bem fácil. É bem fácil entrar no site, festivaldopará.com.br, entra no site, escolhe o prêmio, filme etnográfico, prêmio Jean-Rouche, cinema indígena, é importante que se diga o que é o cinema indígena, não é o cinema com a temática indígena, é filme feito por indígenas. Ele tem que estar na direção, na fotografia, no roteiro, em alguma coisa. E temos uma grande produção no Brasil, e a gente recebe muita produção de fora do Brasil também. Então é só entrar no site, tem um formulário muito básico, muito fácil. Essa é a primeira fase que a gente está recebendo até 30 de junho, depois vai a procuradoria, depois vem as mostras competitivas, e o festival acontece de 19 a 25 de outubro, lá no Cine Beluxardo. Tá certo, então. O recado está dado, e assim, parabenizar teu trabalho, e todo o trabalho da equipe, que eu tenho certeza que vai ser grande por trás, para fazer, de fato, a história acontecer. Sem dúvida. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E pode trazer novidades para a gente, quando tiver, as próximas etapas também. Estão à disposição. Obrigada.